Então, vamos passar os palmas para os irmãos. A gente está, os ministros, os irmãos, os ministros, os ministros, os ministros, os ministros e os ministros. Eu adendo ministra do Evangelho para aplicar, ensinar e curar, expulsar os demoníacos e ver o sangue de Jesus. Toma, nessa hora, a posse da palavra, em nome de Jesus. Vamos as nossas mãos sobre ti, tu que é pastor e ministro da igreja do Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Paulo, nós como ministros do Evangelho, em povo das nossas mãos, eu te ordeno, em nome dos pais, dos filhos, e dos filhos, os ministros santo. Receba a nossa letra de companhia. Patricidade, filhos e sacias. Música Música Maria das Graças Moreira Martins Mário de Almeida Filho Márcio de Moura Suete 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 Acompanhou seu trabalho. 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 Acompanhou seu trabalho.